Este é o vídeo novamente, e olha aí pessoal, e aí com a perna branca? Meio da idade, por causa do short mesmo. Vou mostrar na frente com a mão de cima de um chute. Tá vendo? E decoração. Próximo final de semana, o Portugal Day. Este é o CC que está muito lindo. Este o Jorge anima ali porque ele me enrolou, e nós fomos uma vez na festa da gala. O Paca dos Mosquitos. Este é o que eu estou com a mão do outro lado, ela vai passar por dentro ali, sei lá. Olha o carrinho de sorvete Sorvete picolé Você vai dar picolé E essa pateleira aqui que é legal Essas culturas chaves Esse aqui é um ventilador Escolar no pescoço Tem um ventilador O sol é muito bem direito Desligado, beijo, tchau